Olha a pergunta aqui. Fala, Ricardo, tudo bem? Acabei de chegar na live. Queria saber o que você achou da história da banda brasileira Armored Down e Prevent Senior e todo esse rolo com o CPI da Covid. Tem que falar também do Dr. Phibs, que é outra banda deles. Lamentável, né? Lamentável. Lamentável isso tudo. Uma aberração que esses caras fizeram. Vão posar de vítima, vão dizer que a esquerdalha, os esquerdopatas, o caralho A4, a imprensa está falando mal deles, quando na verdade o erro é deles próprios. Inclusive tem músico aí defendendo os caras. O Ivan Bruzzi, que é o Dr. Sim, fez um post defendendo eles. O suposto comediante, aquele que editou as músicas do Iron Man, também defendeu. Eu acho que esse caso aí vai mostrar ainda mais um lado do resmetto brasileiro aqui, que está muito alinhado com o modo de pensar do governo, incluindo aqui diversas bandas e também a... não sei se é a Road Crew inteira, mas o dono da Road Crew pensa igualzinho, entendeu? Então, lamentável, né? Tanto o Dr. Thieves quanto a Morddown eu sempre achei ruim e agora nem se fala.